Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal muito obrigado a vocês inscritos e não inscritos que acompanham o meu canal para mais este vídeo aqui da colheita de abóbora, tá bom? fui ali buscar o serrote que eu tinha esquecido e vou começar a colher as primeiras abóboras que estão maduras aqui, tá bom? porque já está ficando madura ó, essa aqui ainda não está madura estão vendo? está verde escuro, mas está ainda com a casca meia branca, tá bom? aí eu vou colher aqui agora aí eu vou mostrar aqui para vocês depois tá bom? da colheita, tá bom? porque senão também é ruim, porque não tem como gravar e ficar filmando aqui a colheita para vocês tá bom? me desculpe aí se tiver barulho de vento aí no vídeo porque aqui agora está verão, aí todo o tempo começa as os ventos aqui muito forte pessoal ó, que nem vocês estão observando aí ó, está desse jeito aí tá bom? aí eu volto aí com o vídeo aí depois muito obrigado aí e continue aí assistindo o segmento aqui bem pessoal voltando aqui ao vídeo aqui agora só dando uma última vistoria aqui no restante das abóboras que já acabei de colher aí tá? aí dali até ali foi colhido todinho as que tinha madura tá bom? eu acho que dá pelo menos uns 300 quilos 400 quilos mais ou menos aí tem muitas ainda mas ainda não está maduro tá bom? desculpe aí se tiver barulho de vento como eu já falei para vocês aí tá bom? é aí as abóboras já acabaram também aqui mas ainda tem muitas verdes ó deve dar em torno ainda de uns 1000 quilos aqui ainda o restante que está aqui aí também meu pé de quiabo que vocês já viram no vídeo antigo ó está bem ali está formoso agora molhando todo dia ó aí as abóboras já estão colhidas todas aqui ó olha aí pessoal ó bonito esse aqui olha só o tamanho que fica todas assim ó formato todas diferente ó olha o tamanho estão vendo aí já estava madurecendo quer dizer madurecendo demais né? porque as abóboras deste tamanho aqui ó olha o tamanho dessa dessa abóbora aqui que é a famosa pescoço né? vocês já viram aí nos outros vídeos ó mas todos deste tamanho aí ó tá bom? olha aí que beleza talvez aqui dá uns 300 quilos 400 quilos mais ou menos ó está vendo? uma está leve demais porque já está madura né? que nem eu já falei nos outros vídeos aí para vocês tá bom? nos outros vídeos abaixo desse ó mas dessa horta aqui dali até lá as primeiras que saíram foi essa quantidade aqui ó muitas abóboras tá bom? olha aí ó tem umas que desenvolveram deve dar o que? uns 4 5 quilos mais ou menos essas pequenas essas maiores aqui já devem passar dos seus 6 quilos mais ou menos cada uma tá bom? olha aí que bonito tá essas aqui aí como sempre né? eu vou cortar essa essa aqui que é a menor tá bom? aí não reparem aí viu pessoal peraí deixa eu ver aqui se dá pra cortar aqui uma ponta aqui pra vocês verem o bem essa daqui ainda está meia verde né? mas a maturação está boa olha aí como está bonita não sei se vai focar por causa do sol está vendo aí? o sol vai atrapalhar lá no foco da cor pessoal olha aí como está madurinha da cor do mamão papai estão vendo? aí essa daqui que nem eu disse ela não tem semente aqui deve ter o que? umas 300 gramas mais ou menos não tem semente aí a semente vai ser só dessa parte aqui só esse miolinho aqui tá bom? a semente dela é pouca e é muita polpa que nem vocês estão vendo e elas são muito doces tá bom? se for pra fazer doce que nem eu já disse também ela não precisa de muito açúcar tá bom? aí essa daqui eu vou levar pra casa né? pra fazer um cozido agora na hora do almoço tá bom? aí essa daqui era pra mostrar pra vocês que nós já realizamos a coleta aqui e está todos assim ó vou deixar aqui pra fazer uma foto de capa bem aqui pra vocês verem aí ó tá bom? aí vocês já viram na foto de entrada né? vai ser essa daqui tá bom? aí está todos assim tá bom? aí aqui depois que colher de novo eu volto aqui pra fazer outro vídeo tá bom? muito obrigado a todos aí eu agradeço mesmo de coração a cada visita de cada um a cada comentário a cada like que vocês deixam aí no vídeo tá bom? ajuda muito o canal a progredir aqui e tentar alcançar uma meta boa para nós tá bom pessoal? muito obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo